Muito em breve nós teremos uma enxurrada, uma inundação, um tsunami de vagas e de editais abertos. Editais abertos, provas que estavam suspensas e que vão poder ser realizadas. Nós teremos vagas para muita gente, tá bem? Eu nem sei se nós teremos candidatos para tantas vagas como essas que vão abrir daqui a pouco. Muito em breve nós teremos talvez mais vagas do que candidatos. Então nós poderemos assistir uma oportunidade, uma janela de oportunidade se abrindo, tá? Para muitas pessoas serem aprovadas num concurso público. E talvez esta seja a melhor, a melhor, digamos assim, janela de oportunidade nos últimos 35 anos. Eu estou considerando aqui um período de 1989 até 2024, tá? Esse é o período que eu estou considerando. Dentro desse período, talvez seja a melhor janela para você ser efetivamente aprovado com rapidez num concurso público. Essa janela de 35 anos talvez seja a melhor oportunidade da história do Brasil, não só desses 35 anos, mas talvez da história do Brasil para você ser aprovado num concurso público. Então eu vou te explicar exatamente por que que essa retomada dos concursos públicos está prestes a acontecer, por que que nós precisamos que isso aconteça, porque o Brasil vai precisar que isso aconteça também, e o que você deve fazer para aproveitar essa janela, tá bom? Essa janela de oportunidade. Então é aquela história, né? O cavalo selado não passa duas vezes na sua frente, tá? O cavalo pronto para você pegar e montar não passa duas vezes. Então, agora é a chance de você se preparar rapidamente para essa grande oportunidade. Vamos ver por quê. Então, muito em breve, muito em breve nós teremos milhões de vagas sendo oferecidas. Isso mesmo, literalmente milhões de vagas. Então acredita em mim. E uma dessas vagas será sua se você começar a se preparar agora. E eu vou te dar o passo a passo do que você precisa fazer no comecinho da sua preparação para você ter rumo e acertar no seu alvo, acertar na sua meta, que é ser aprovado num concurso público. Então eu vou explicar por que que nós teremos milhões de vagas, muito em breve. Eu vou explicar exatamente o que você precisa fazer para garantir a sua vaga no concurso público dos seus sonhos, tá bom? As vantagens de você começar a se preparar agora é que, por causa desse tsunami, por causa dessa inundação de editais, desse número absurdo de editais que serão abertos muito em breve, nós teremos as seguintes situações. Olha só, nós teremos muitos editais publicados no Brasil inteiro. Nós teremos muitos lugares disponíveis em todo o país, como se diz, do Arroio ao Chuí. Nós teremos, então, muitos lugares do país com muitos concursos abertos, muitas vagas e, muito provavelmente, nós teremos pouquíssimos candidatos preparados, tá? Então, ó, muitos editais em muitos lugares do nosso país, com muitas vagas e com poucos candidatos preparados. Porque agora está todo mundo aqui, assim, ó, com os braços cruzados e esperando os editais serem abertos. Só que eles serão abertos de forma quase que repentina, tá? E todos ao mesmo tempo. E se você começar a se preparar agora, muda tudo na sua vida. Depois, teremos poucos candidatos disputando a mesma vaga. Por causa disso, nós teremos notas de corte muito baixas, tá? E os concursos serão rápidos, serão rápidos com nomeações rápidas, tá? E os aprovados serão empossados muito rapidamente. Então, eu vou te explicar por que tudo isso vai acontecer. Então, vamos lá. Vou te dar o passo a passo disso tudo, tá? Então, em primeiro lugar, por que as vagas são abertas? As vagas são abertas porque nós temos aposentadorias, nós temos falecimentos, exonerações, demissões e criações de cargo. Então, isso acontece todo ano. Todo ano, há brasileiros, servidores públicos que se aposentam, que falecem, tá? Que são exonerados, que são demitidos e temos uma taxa de criação de vagas anualmente, que é mais ou menos uma média de 0,6% ao ano de novas vagas sendo abertas, tá bem? Nós temos 12 milhões de servidores públicos. Se nós temos aí uma taxa de 0,6, então é praticamente 72 mil vagas abertas a mais por ano, tá? Então, olha só. Agora, vejam só. Quando eu estou falando de falecimentos aqui, eu não estou considerando a situação que nós estamos vivendo, a situação trágica que nós estamos vivendo da pandemia. Não estou considerando isso. Estou considerando os falecimentos ordinários mesmo, tá bom? Mas esses últimos quatro pontos aqui, não é verdade, os pontos 2, 3 e 4, para nós eles não vão ser tão relevantes. O que vai ser mais relevante é o número 1, das aposentadorias. Por quê? Por quê? Vou te explicar por quê. Nós, em 2019, tivemos uma reforma previdenciária, a reforma previdenciária de 2019. E, em função desta reforma, muitos servidores, com medo de serem prejudicados pelas novas regras, que são as chamadas regras de transição, regras transitórias, e depois as regras definitivas, por causa desse medo de serem prejudicados por causa dessas regras, muitos servidores fizeram o quê? Eles programaram a sua aposentadoria para 2019, 2020 e 2021. Então, olha só, para você ter ideia, só no Executivo Federal, no Poder Executivo Federal, olha que absurdo. Nós temos cerca de 620 mil servidores públicos no Executivo Federal. Nós ainda temos o Executivo Estadual e o Executivo Municipal. É no Executivo Municipal que está a maioria dos servidores públicos, tá? No Poder Executivo. Nos municípios, nós temos 6 milhões de servidores. Então, eu estou falando aqui só do Executivo Federal, do Poder Executivo Federal. Então, nós temos cerca de 620 mil servidores públicos. Em 2019, 68 mil se aposentaram. Em 2020, 67 mil se aposentaram. Em 2021, a previsão é de 75 mil pessoas se aposentando, tá? Servidores públicos se aposentando. Isso aqui vai dar, se eu não me engano, 130, 130... Isso aqui vai dar 210 mil servidores aposentados. É um número simplesmente absurdo. É um número absurdo. 210 mil aposentadorias em quase 3 anos, tá? E isso por quê? Por causa da reforma previdenciária. As pessoas ficaram com medo das novas regras e elas ficam com medo e com razão. Porque todas as novas reformas previdenciárias, quando elas chegam, elas chegam retirando direitos. Nós tivemos uma reforma previdenciária, se eu não me engano, em 2014. Outra em 2014, 2013, acho que 2013. E outra em 1998. Então, essas reformas, elas sempre são prejudiciais para o servidor público. Sempre, sempre. Não só para o servidor, mas para a população em geral. Porque o tempo de trabalho aumenta, as pensões vão diminuir. Enfim, toda reforma vem para prejudicar não só o servidor público, como os trabalhadores em geral. O brasileiro em geral, tá? Então, com razão, essas pessoas fugiram, né? Tivemos aqui uma evasão, uma diáspora de 210 mil servidores, tá bem? Isso aqui ainda está em andamento até o fim de 2021. Então, olhem só esses dados aqui, ó. Esses dados aqui de 210 mil aposentados, é um dado da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo, se eu não me engano. É uma previsão da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais, tá bom? Do Executivo Federal. Então, essa é a previsão dessa confederação. Agora, nós também temos uma outra previsão do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas, que também é uma autarquia, um órgão do governo. E aqui ele falou, em 2022 nós teremos pelo menos 26%. Vai dar um pouco menos do que os 210 mil, mas 26% é mais do que um quarto, né, de servidores aposentados. Servidores que trabalham nas instituições federais de ensino, que trabalham na saúde e no trabalho, nos ministérios da saúde e do trabalho, na Previdência, no Instituto Nacional de Seguro Social, na Fazenda, no Planejamento, na Advocacia Geral da União, na CGU, que agora foi extinta nesse novo governo, nas agências reguladoras, nas polícias, no caso aqui as polícias federais, né, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, os comandos militares, outros ministérios, outras autarquias e fundações, e nos ex-territórios federais, de Rondônia, Roraima, Amapá e Macapá, e também em Fernando de Noronha. Então, olha só. Aqui nós temos que... Aqui, ó. Perdas preditas oriundas de aposentadorias programadas por grupos de órgãos em porcentagem. Então, 26%. É muita coisa, gente. É um número, assim, simplesmente assustador. É um número absurdo. Então, até 2024, nós teremos um pico de oferta de cargos públicos, como jamais foi visto na história do Brasil. Então, é essa janela de oportunidade que eu estou falando pra vocês. Sobretudo em função do número exagerado de aposentadorias. Esse que é o número, de fato, aqui, assustador. Eu não tenho qual é o número lamentável, né, não tenho qual é o número de falecimento de servidores públicos por causa da Covid. Esse número eu não tenho, tá? Nem gostaria de explorar isso aqui, no sentido de falar que isso seria uma oportunidade pra nós, porque ninguém gostaria de estar passando pelo que nós estamos passando. Então, eu estou sendo muito objetivo e dizendo que essa oportunidade pra nós que se abre, ela se abre em função da reforma previdenciária que nós tivemos. Tá bem? E aqui, historicamente, além disso, historicamente, nós temos esse chamado aqui efeito sanfona das reformas administrativas. Olha só, tivemos picos em 1994, 2004, 2014. Então, agora, muito provavelmente, nós teremos um outro pico em 2024. Temos aqui o gráfico, tá vendo? Entre 1994 e 1995, tá? No governo do Fernando Henrique Cardoso. Depois, tivemos aqui um crescimento contínuo, tá? Com alguns picos também durante o governo Lula. Aqui, em 2004, tivemos um pico. O primeiro pico, né, depois de 94 foi em 2004. Então, depois de 10 anos aqui, tivemos esse pico aqui. Aí tivemos esse período de subida, 2006, 2010. Aí tivemos um outro pico grande aqui, significativo, em 2014, tá? E tudo indica que agora, de 2014 pra 2024, 10 anos depois, nós também teremos um outro pico. Então, o que significa? Que, além dessa reforma previdenciária que nós tivemos em 2019, tá? Depois de 2014, nós não tivemos um outro pico pra reposição dessas vagas, pra preenchimento dessas vagas abertas, tá? Então, nós temos aqui um vácuo de praticamente 10 anos, tá? De cargos que não foram repostos, de vagas que não foram preenchidas novamente, tá? Então, temos uma demanda contida, uma demanda contida simplesmente absurda. E se isso não acontecer, tá? Se nós não tivermos o repreenchimento dessas vagas, nós teremos um verdadeiro colapso na administração pública. Já estamos vivendo aqui um colapso na saúde pública, né? E teremos um colapso na administração pública. Então, é absolutamente urgente que nós consigamos preencher essas vagas em todos os âmbitos da administração pública, em todos os âmbitos de todos os três poderes, tá? No executivo, no legislativo, no judiciário, e em todos os níveis, tá? No nível municipal, no nível estadual e no nível federal. Considerando que no nível municipal, nós não temos poder judiciário, tá bom? Muito bem, então, olha só, nós temos no Brasil hoje aproximadamente 12 milhões de servidores públicos. E uma expectativa de que 20% de todos esses servidores vão programar a sua aposentadoria até 2024. Então, 20% de 12 milhões, vejam só, façam a conta, quanto que não vai dar? Vou mostrar pra vocês já daqui a pouco, tá? Temos esses dados aqui também do IPEA. 6 milhões de servidoras, quase 7, né? E 4 milhões e meio de servidores. Então, as mulheres são maioria nos serviços públicos hoje. Então, olha só, nós temos aqui uma expectativa de abertura de 2 milhões e 400 mil vagas. É um número absolutamente gigantesco. Nós nunca tivemos essa demanda, tá? Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos represando milhões de vagas. Seja porque o governo federal suspendeu a realização de vários concursos, tá? Mas quando o governo federal suspende os seus concursos públicos, isso não tem um efeito direto na administração estadual e na administração municipal. Por quê? O governo estadual e o governo municipal, eles têm autonomia pra fazer os seus concursos públicos, tá? Mas, de qualquer forma, a reforma previdenciária atingiu todos os níveis. O nível estadual, o nível federal, o nível estadual, o nível municipal, dos três poderes. Então, nós estamos aqui represando milhões de vagas. E muitos concursos que teriam que ser abertos em 2020 e 2021 não foram abertos por causa da pandemia. E aqueles que foram abertos tiveram as suas provas suspensas, tá? Então, é provável também que esses concursos com as vagas suspensas tenham nova reabertura de vagas, nova reabertura de inscrições, perdão. Nova reabertura de inscrições. E com isso, nós teremos, portanto, mais vagas ainda. Então, tudo indica, tudo indica que, nos próximos anos, nós teremos muitas vagas abertas. Então, olha só. No executivo, no poder executivo, nós temos o poder executivo no nível municipal, no nível estadual, no nível federal. E é aqui, no poder executivo municipal, ou seja, nas prefeituras, nos municípios, que nós temos o maior número de vagas. 6 milhões dos servidores estão aqui. Vou mostrar pra vocês esses gráficos aqui. Olha só. Vínculos de trabalho no setor público por nível federativo. Então, olhem só como foram, como esses números foram sendo alterados no plano federal. No plano estadual e no plano municipal. Aqui, nós temos uma virada. Começamos a ter mais servidores no plano municipal, no nível municipal. Por quê? Porque nós tivemos uma espécie de municipalização do serviço público. Tá bom? Então, olha só. Aqui, nesse gráfico aqui, que é parecido com o anterior, só que começa desde 1950 até agora, olha só. Olha só. 60% dos servidores públicos estão no nível municipal, até 2019. 31% no serviço público estadual e 8,6% tá? Em... E 8,6% no poder público federal. Muito bem. Esse gráfico aqui é interessante, porque, olha só. O rosa é o executivo, o amarelinho é o legislativo e o roxo é o judiciário. Tá bom? Então, olha só. Então, em 2019, nós tínhamos aqui 10 milhões de servidores só no executivo. Tá? Aqui é indiscriminado, tá bom? É executivo federal, municipal e estadual. Os três níveis. Então, dá pra você ver claramente que nós temos muito mais vagas no poder executivo. Esse gráfico também é legal, porque aqui nós dividimos os poderes. Tá bom? Então, olha só. Aqui no tom avermelhado e rosa, olha só. Aqui em 2019, nós tínhamos 767 mil. Em 2019. Depois, aqui no executivo estadual, 3 milhões. E no executivo municipal, 6 milhões. Então, como eu disse, metade dos servidores públicos de todo o Brasil ocupam cargos no executivo municipal. Então, é exatamente aqui que está a maior chance de dar sua aprovação. Porque é aqui que há o maior número de oferta de vagas. Depois aqui, ó. Aqui tá apertadinho já, né? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Aqui nós temos o legislativo municipal com 159 mil vagas. Legislativo estadual de todos os estados com 110 mil vagas. No legislativo federal com 34 mil vagas. Depois temos aqui o judiciário federal com 136 mil vagas e o judiciário estadual com 223 mil vagas. Então, aqui na verdade, estou falando vagas, mas são servidores, né? Então, são cargos aqui ocupados. Tá bem? Olha só esse gráfico. Isso aqui é legal. Tudo lá no site do IPEA pra você conferir. Tá bom? Então, esses dados aqui são de 2019. Então, aqui, ó. No poder executivo, o salário médio em 2019 era de quase 10 mil reais no executivo federal. No executivo estadual quase 5 mil reais. No executivo municipal quase 3 mil reais. O salário médio é óbvio que tem salários menores e tem uns salários maiores também. Tudo depende do concurso para o qual você vai prestar. Depois, no poder legislativo nós temos aqui mais ou menos os mesmos valores. Não, melhora um pouquinho aqui, ó. No legislativo federal 9 mil reais. No estadual quase 8 mil reais. E depois, no legislativo municipal cerca de 4 mil reais e 240 reais. 4 mil e 240 reais. Depois, no judiciário a coisa muda um pouco. No judiciário melhora bastante. Aqui, ó. No judiciário federal nós temos um salário médio de 15 mil reais. É que nós temos aqui juízes que ganham quase 30 mil. Temos os técnicos que começam ganhando cerca de 7, 8 mil reais. E os analistas que estão na faixa dos 10 e 12 mil reais. Depois, nós temos aqui no nível estadual no judiciário estadual cerca de 10 mil reais de média salarial. Os juízes ganham mais e os técnicos e analistas ganham um pouco menos. Agora, é interessante notar que tanto no executivo como no legislativo e no judiciário nós temos cargos para várias profissões. Então, é interessante notar que em todos esses poderes aqui, nos três poderes nós temos cargos para fotógrafos, historiadores, peritos, antropólogos. Eu tenho um colega que é antropólogo e ele é perito do Ministério Público da União. Então, no caso, aqui nós ainda temos os Ministérios Públicos. Os Ministérios Públicos do Estado, os Ministérios Públicos do Trabalho, o Ministério Público da União, o Ministério Federal. Tá bom? Então, nós temos o Ministério Público Militar. Então, nós temos uma infinidade aqui de possibilidades de carreiras para você efetivamente concorrer a qualquer um desses cargos. Aqui nós temos uma remuneração média mensal no nível federal por sexo. Então, no nível federal. Aqui, ó, em 2000, aqui é um dado um pouco mais atrasado, né? 2015, então já, 2017. Então, tem aqui, temos aqui, é, um gap aqui de quatro anos. Olha só que interessante. Por um nível que pareça, né? Olha só, isso aqui é uma boa informação. As mulheres no Executivo Federal estão ganhando mais do que os homens. Olha lá, nove mil reais, né? Quase, nove mil e oitocentos reais em média, tá? E os homens oito mil e oitocentos e trinta e três reais. Então, isso aqui é uma boa notícia. Mas, no plano geral, tem um outro gráfico aqui que, infelizmente, mostra que, de fato, as mulheres ganham menos que os homens. Mas, nesse caso aqui, especificamente falando, tá? As mulheres estão ganhando mais do que os homens aqui em 2017. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Bom, então, esses gráficos foram... Então, eu mostrei esses gráficos apenas para ilustrar que nós temos todos esses dados acumulados, analisados pelo IPEA, tá bom? Então, eu não estou tirando esses dados da minha cabeça. Pois bem. Então, nós temos aqui o Executivo Municipal, Estadual e Federal. Como eu disse, é no Executivo Municipal que está o maior número de vagas. Então, fique atento na sua prefeitura, quais são os concursos que a sua prefeitura está promovendo, tá? Porque, no seu município, perto de você, certamente tem uma vaga te esperando. Você não precisa ficar esperando, necessariamente, a abertura do concurso para a Receita Federal, para ser agente fiscal da Receita Federal ou agente fiscal da Receita Estadual, da Secretaria da Fazenda, tá? Aí, no seu município, tem vagas abertas para algum concurso público. Tá bom? Então, presta atenção nisso. depois, nós temos aqui no Legislativo, tá? Também temos o Legislativo Municipal, tá? A Câmara Municipal para você trabalhar na Prefeitura, você trabalhar em uma das secretarias municipais da sua cidade, para você trabalhar na Câmara Municipal. Depois, temos aqui os concursos no nível estadual. Então, no plano legislativo, nós temos os trabalhos nas Assembleias Legislativas, tá? Por exemplo. Mas, quando eu falo aqui assessor de uma Assembleia Legislativa, por exemplo, pode ser que você venha trabalhar como segurança ou como perito, enfim, tem uma infinidade de trabalhos que você pode encontrar dentro do Legislativo Estadual. Quer dizer, não é uma infinidade, mas uma variação muito grande, tá? O termo mais correto aqui é uma variação muito grande. E a mesma coisa no Legislativo Federal. Só que você vai ter que trabalhar em Brasília, né? Você vai ser, você vai trabalhar ou no Senado ou na Câmara dos Deputados. Então, frequentemente, nós temos concursos, tá? Para cargos do Senado Federal e cargos para a Câmara dos Deputados. São concursos excelentes com uma remuneração absurda, uma remuneração muito boa. Depois, nós temos o Judiciário Estadual e o Judiciário Federal. Então, temos aqui os concursos para juiz, para técnicos, para analistas, tá? Seja no Judiciário Estadual, seja no Judiciário Estadual, seja no Judiciário Federal, ou seja, nos Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Região ou nos Tribunais Regionais do Trabalho, tá? Se eu não me engano, acho que são 24, 24 Tribunais Regionais do Trabalho pelo país todo. Então, o Judiciário, a Justiça, a Justiça do Trabalho, tem praticamente um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado. Quase isso, tá? Em São Paulo temos dois, depois temos dois tribunais que juntam dois estados de cabeça agora, não sei quais são eles. Mas, mas, o que importa aqui é que no seu estado, tá? No seu estado, tem um Tribunal Regional do Trabalho. Muito provavelmente no seu estado tem um Tribunal Regional do Trabalho e se você passar nesse Tribunal Regional do Trabalho, você vai ser servidor federal. Tá bom? Muito bem. Aqui, eu moro aqui em Taubaté, então, aqui o Tribunal Regional do Trabalho é o número 15, né? O 15º Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, tá? Que é o interior de São Paulo. E depois nós temos o da 2ª região que é praticamente o da capital. Então, tem muito lugar pra você trabalhar. Então, temos os conselhos profissionais, as empresas públicas, as autarquias, as universidades federais. Aqui na minha cidade tem uma universidade municipal, tá? Que é uma universidade, que é uma autarquia municipal. Então, pra você trabalhar aqui na Universidade de Taubaté, você precisa passar por concurso público, tá bom? Passou como concurso público, pronto, você já é servidor público desta autarquia municipal. Então, na maioria dos concursos públicos, sobretudo no município, nós temos concursos na área da educação, da saúde e da segurança. Não só, mas na maioria, essas são as áreas que mais, que mais contratam gente na condição de servidor público, os municípios, tá bom? Então, é muita vaga, gente. Olha só. Pra você ter uma noção da quantidade de vagas no seu estado, você dá pausa aqui no vídeo e olha aqui qual que é o estado, qual que é o seu estado, tá? E qual é a porcentagem dos servidores públicos do seu estado. Aqui em São Paulo, nós temos 17,3%. Então, é o estado que mais tem servidor público. Ou seja, 17% de todos os servidores públicos do Brasil estão alocados no estado de São Paulo, tá? Depois, Minas Gerais, 11% de todos os servidores públicos do Brasil estão alocados no estado de Minas Gerais. Aqui, São Paulo, portanto, é o estado com mais servidores públicos. Depois, em Minas Gerais, depois Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Ceará. Então, muita gente, muita gente não está presa no seu estado e na sua cidade. Muita gente faz concursos públicos pelo país afora e muda. Depois que consegue a sua vaga no seu concurso público, a pessoa muda. E depois, dependendo, se for, por exemplo, um concurso federal, depois você pode pedir remoção. Se você passar, por exemplo, para um tribunal regional federal, primeiro tribunal regional federal, que é Minas Gerais. Depois, você pode pedir remoção para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Você vai precisar pesquisar, ver se tem vaga, essa coisa toda. Mas é possível fazer esse tipo de remoção. Se você passar no Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho, de repente, você vai ser alocado, inicialmente, num lugar um pouco mais distante. Mas depois, você pode pedir remoção para a sua cidade, para o seu estado, se na sua cidade, no seu estado, tiver, digamos, uma procuradoria, enfim, ou uma unidade de trabalho daquele órgão para o qual você passou. Eu vou voltar para a tela anterior, porque aqui tem uma informação importante, que é essa aqui. Seu estado tem concursos? Como que você vai saber se tem concursos no seu estado? e vou te mostrar como que você vai saber isso. Você vai entrar aqui no Google e vai procurar aquele endereço que estava lá. JCC concursos. hoje é dia de prova da Polícia Rodoviária Federal. A prova tinha sido suspensa por uma liminar, a liminar foi derrubada e os concurseiros apanharam com isso hoje. Até ontem, até ontem tinha gente que não sabia se ia ter vaga ou não. Mas isso não importa. Melhor não falar isso não. Corta isso aí. Então, olha só. Aqui você vai fazer isso. Você vai entrar nessa página aqui. Não estou fazendo divulgação do site não. Tá bom? Só estou mostrando para você que você vai entrar aqui. Concursos nacionais, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, aqui todos os estados de São Paulo. Você vai clicar no seu estado e você vai ver quantas vagas tem no seu estado. Então, olha só que absurdo aqui. São Paulo tem 351 mil vagas em aberto. Aponta um estudo que foi publicado, se eu não me engano, dia 30 de abril. Eu tenho até a página aqui. Eu não vou clicar aqui porque eu já tenho a página dessa notícia aqui dentro da minha apresentação e eu vou mostrar para vocês. Vamos clicar aqui. Vamos ver o que acontece. Aqui, olha. Governo de São Paulo tem 351 mil vagas para preenchimento por meio de concurso público. Veja as principais áreas. dia 30 de abril de 2021. Gente, 350 mil vagas. É mais um terço de um milhão. É muita vaga. Muita vaga para você. Percebe? Então, depois aqui, necessidade de pessoal na área de educação, área da saúde, área da segurança pública. E temos outros órgãos. Temos aqui o Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda. E aqui nessa reportagem nós temos todos os detalhes de quantas vagas estão abertas. Olha só. Temos vagas para a Sabesp, com uma defasagem de 6 mil servidores. 1.553 vagas abertas para técnico de gestão no metrô de São Paulo, na Companhia Paulista de 3 metropolitanos. Então, eu nem pensei nesses casos, né, da CPTM, do metrô de São Paulo, mas eu mesmo tenho um primo que trabalha no metrô a vida toda, desde que eu me lembro de criança, esse meu primo trabalha no metrô de São Paulo. E é um emprego muito bom, né, muito, enfim, seguro. E é isso. 350 mil vagas, tá, para serem preenchidas por meio de concurso público só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo. Então, você vai clicar aqui nesse JCC Concursos, vamos ver aqui, Paraíba. Eu vou chutar aqui, Paraíba. Então, Paraíba, previsto, 19 mil vagas, autorizados, 30 vagas, abertos, ou em andamento, tá. Então, aqui, Ancine, Confira os concursos na Paraíba, previsto concurso para Ancine. Aqui, Antac, 109 vagas, ANTT, Banco Central, Banco do Brasil, tá vendo? Então, tudo isso aqui na Paraíba, Conselho Nacional do Ministério Público, previsto, 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 tá vendo? Previsto, previsto, então em breve, gente, teremos muitos concursos abertos. Vamos ver aqui a página de São Paulo, como que vai ficar. Aqui, Alespe, para o Legislativo, Legislativo, para a Assembleia Legislativa, do Estado de São Paulo, sete vagas, Ensino Superior. Aqui, Antac, 15 mil reais, a remuneração de 15 mil reais, não é pouca coisa. E é um concurso que ninguém ouviu falar, tá. Órgão, a Guarda Val, Paranovo, Sertâme, com 109 vagas, 15 mil reais, tá. Ninguém ouviu falar desse concurso da Antac. E sem vagas, é muita coisa, é muita coisa. Tem pouquíssimos, pouquíssimas pessoas se preparando para esse concurso da Antac. Tá, eu mesmo nunca ouvi falar, tá. É, depois, a NTT, né, 394 vagas, tá vendo. Aqui, ó, Banco Central, isso aqui é um concurso bom, 21 mil reais de remuneração, tá, 230 vagas. Todos os concursos previstos, prestes para serem abertos. Beleza? Então, só para vocês entenderem como nós estamos, de fato, vivendo nas vésperas, nas vésperas de uma inundação de concursos públicos. E como eu disse, isso aqui eu vou repetir, porque isso aqui é importante. Em breve nós teremos muitos editais, nós teremos muitos lugares, teremos muitos editais em muitos lugares do país, teremos muitas vagas abertas, nós não teremos candidatos preparados para tantas vagas. Então, se você começar a se preparar agora, a sua vaga é garantida, porque você vai estar na frente de muita gente, porque 95% dos candidatos só começam a se preparar depois que o edital é publicado. Então, não espera o edital ser publicado, começa isso agora, tá? Poucos candidatos disputando a mesma vaga, notas de corte baixas, então, o que vai acontecer? Como os candidatos não estarão tão bem preparados, as notas de corte serão baixas, tá? Porque as vagas serão preenchidas, tá? Desde que não tenha aquele tipo de, desde que não tenha notas mínimas que sejam eliminatórias, tá? As notas vão ser baixas, tá? E se tiver nota eliminatória, o mínimo que você tem que conseguir é 5, talvez, talvez, você passe, passe que eu digo, seja aprovado e nomeado com a nota mínima, que seja 5 mesmo, tá? Porque nós não vamos ter candidatos suficientes para preencher todas essas vagas. Os concursos vão ser rápidos justamente por causa da pressa e da urgência que nós temos em preencher todas essas vagas. se isso não acontecer, como eu disse, nós teremos um colapso na administração pública. E os aprovados serão empossados rapidamente. Eu já falei isso, mas eu estou repetindo isso aqui agora depois de ter mostrado para vocês quantas vagas nós teremos disponíveis. A desvantagem disso aqui tudo é que a administração vai ter pressa, tá? Então, nós teremos um curto intervalo de tempo entre a publicação do edital e o dia da prova. Isso tudo depois que essa pandemia acabar. Tá claro isso? Então, mas depois que a pandemia acabar também, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Essa janela de oportunidade ela não vai ser assim dois dias. Não! Ela vai ser uma janela de oportunidade que estará aberta por pelo menos um ano, dois anos talvez. Mas, mas, se você quer entrar na frente, se você quer entrar com o pé direito e quer ser o primeiro da fila, você não precisa, você não pode esperar essa janela se abrir. Porque na verdade, ela está se abrindo agora para vocês e você começar a estudar agora. aí a sua aprovação é garantida. Muito bem! Depois, bom, agora, agora eu vou te dar algumas estratégias, vou te dar o passo a passo de algumas estratégias, tá? Para que você efetivamente seja aprovado. Tá? Então, a primeira coisa é estudar o mais cedo possível. Começar a estudar o mais cedo possível e para quando o edital for publicado, você já estiver preparado. Tá? Então, agora, esse é o primeiro passo. O primeiro passo que você precisa fazer é esse aqui, tá bom? Vamos lá, vamos lá. O que você precisa fazer? Quais são os seus primeiros passos? Vamos lá. Verificar se há concursos previstos para a sua região. Então, o que eu vou te falar agora são coisas concretas que você precisa fazer, tá? Você vai entrar nesse JCC concursos aí, vai colocar lá o seu estado, vai colocar lá o seu município, e você vai verificar se tem vagas para a sua região, para a sua cidade, para a sua região, para o seu estado. Às vezes tem vagas para uma cidade próxima da sua, tá? Então, não vai colocar lá só a sua cidade, coloca as cidades próximas da sua, às vezes é vantagem você trabalhar 30 quilômetros, 40 quilômetros da sua cidade, às vezes é só pegar uma estrada, não sei, tá? Muito bem, então você vai verificar se há concursos previstos para a sua região. Você vai escolher um cargo ou uma carreira, é fundamental que você escolha um cargo ou uma carreira para que você tenha uma meta, uma meta concreta, uma meta dirigida, tá? E isso vai facilitar no seu estudo. Você vai visitar essa repartição pública, o posto fiscal, a vara do tribunal escolhido, você vai visitar e lá você vai conversar com os servidores, vem aqui, como que é o seu trabalho aqui? Quantas horas você trabalha? Porque às vezes não são 44 horas, às vezes são 40 horas, às vezes são 35 horas, tá? Poxa vida, de 35 horas para 44, né? São 9 horas de diferença, é um dia de trabalho a menos praticamente, tá? Então você vai visitar a sua repartição pública, você quer ser, você quer passar na Secretaria da Fazenda do seu estado? Vá lá no posto fiscal da sua cidade, conversa com os servidores que estão lá, tá? Com os analistas, com os fiscais, conversa com eles lá e veja com eles, olha, como que é o trabalho de vocês, que hora que vocês entram, que hora que vocês saem, é, o trabalho é na rua, é só no posto fiscal, é externo, interno, pergunta lá, conversa lá, para você ter clareza sobre aquilo que você quer e para dar mais concretude para aquilo que é a sua meta, tá? Muito bem, então aqui ó, aqui eu entrei no município de São Paulo, tá? E eu fiz isso aqui no dia 27 de abril, então olha só, concursos em São Paulo, tá? 8.099 vagas, gente, 8.000 vagas, 8.100 vagas, é muita vaga, é muita vaga, tá? Então olha só, procurador-geral do município, prefeitura de São Paulo, salário até 8.500 reais, 570 vagas, tá? Para a prefeitura aqui de São Paulo, então eu pus aqui a data aqui, 27 de abril, tá? Hoje, hoje eu estou gravando no dia 9 de maio, tá? É, mas são vagas aqui fresquinhas, né? Disponíveis para você. Depois, eu vou entrar naquela página, exatamente aquela página lá, das 351.602 vagas, eu coloquei esse endereço aqui, bit.ly, traço, barra, eu coloquei esse endereço aqui, bit.ly, barra, 350 mil vagas, você clica nesse endereço que você vai direto para essa página aqui, tá? Eu tive uma certa dificuldade para encontrar essa página de novo, então eu fiz esse endereço encurtado para te ajudar a encontrar essa vaga, para te ajudar a encontrar essa página e você ver quantas vagas estão disponíveis lá para você te esperando. Depois, o segundo passo, né? Então o primeiro passo é escolher a sua carreira, escolher o seu cargo. O segundo passo é esse aqui, organizar o seu estudo com um método comprovadamente eficaz, criar uma programação de pelo menos um ano, começar a estudar conforme o método. Então é aqui que eu entro, é aqui que eu posso te ajudar, tá? Eu já espero ter te ajudado dando essas dicas todas até aqui, tá bom? Mas é aqui que eu entro com o método como estudar, eu tenho um método como estudar que te ajuda a organizar todo o seu estudo, que te ajuda a organizar toda a sua preparação para o concurso público. Não só para o concurso público, na verdade o que eu faço é te ensinar a estudar, te ensinar a aprender e regular organizar o seu processo de aprendizagem, para que você tenha um controle pessoal do seu processo de aprendizagem, para que você saiba como que o seu cérebro aprende. E com isso, com isso, você vai conseguir ser aprovado em menos de um ano, em menos de um ano, tá? Sobretudo nesses concursos que não são os concursos mais badalados e concorridos, que são, na verdade, a maioria dos concursos públicos, tá? Ou seja, esses concursos mais badalados, Receita Federal, Cefaz, Diplomacia, Concurso de Emissão à Carreira Diplomática, CACD, Magistratura Federal, Magistratura Estadual, Ministérios Públicos, Esses concursos são minoria, são minoria, são os concursos mais conhecidos, tá? Porque te dão mais prestígio, essa coisa toda. Mas, comparativamente, o número de vagas que esses concursos oferecem, esses concursos mais badalados, comparativamente, o número de vagas deles é menor, tá? A concorrência é maior e muito provavelmente, para esses concursos mais badalados, mais famosos, você talvez precise estudar mais de dois anos, tá? Com certeza, na maioria dos casos, você vai precisar estudar pelo menos dois anos. Agora, que uma pessoa esteja há dez anos estudando para um concurso desses qualquer, o que está acontecendo, eu sei. A pessoa está estudando do jeito errado, porque não tem concurso que precise de dez anos de preparação. Não existe nenhum que exija, tá? Dez anos de preparação. Não. Dois anos, três, quatro anos, no máximo, no máximo. Mas muita gente estuda cinco, seis anos porque estuda do jeito errado. Se você estudasse do jeito certo, esses seus cinco, seis anos, virariam dois, no máximo, no máximo, estourando três, tá? Muito bem. Então, é aqui que eu entro. Aqui você pode fazer o quê? Não sei em qual rede social que você vai ver isso aqui. Se você está vendo isso no YouTube, aqui na descrição tem um link para você clicar e se inscrever, tá nos eventos que eu promovo, e se inscrever nas minhas redes sociais. Se você está vendo isso aqui no IGTV ou no Instagram, clica no link da Bill, que vai ter algum link para você se inscrever ou participar dos nossos eventos. Se você está vendo isso no Facebook, aqui também, em algum lugar, tem um link para você clicar, fazer parte da nossa lista de e-mails, da nossa lista de cadastros, ou mesmo entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, tá bom? O grupo no qual eu estou distribuindo mais material hoje é o grupo do Telegram, porque é um grupo que pode ter mais gente e facilita muito o meu trabalho de distribuição de material e conteúdo, tá bom? Então, de preferência, entre o nosso grupo do Telegram, beleza? Se você não tem, instala, porque não custa nada, é fácil você instalar, e aí é muito... Sempre que você entra em um grupo do Telegram, todos os conteúdos postados anteriormente estão acessíveis para você. Se você entrar em um grupo do WhatsApp, você só vai ter acesso ao que for postado depois da sua entrada. Agora, se você entra em um grupo do Telegram, você tem acesso a todas as postagens anteriores à sua entrada. Por isso que é muito mais vantagem, tá? Então, olha só, nós temos um método, você precisa de um método. O que nós temos por aí são pessoas concursadas ensinando como eles fizeram para ser aprovados. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. A questão é que a maioria deles não são especialistas em aprendizagem, tá? E no meu caso, eu não só sou especialista em aprendizagem, tenho um curso de especialização em aprendizagem, como também tem um curso na área de neurociências, tá? Justamente, que justamente foi, que eu fiz justamente para entender melhor o processo de cognição, o processo de aprendizagem do cérebro humano. Justamente para poder ensinar você, que está aqui, como aprender melhor, tá? Então, às vezes, o que deu certo para eles, para essas pessoas que são concursadas, que foram aprovadas, pode não dar certo para você, tá? Por quê? Porque você precisa, efetivamente, de estratégias, de táticas, e de técnicas que são praticamente universais. E é isso que eu vou te ensinar, tá? Estratégias, táticas e técnicas que são universais, que servem para a maioria das pessoas, para praticamente a totalidade dos estudantes, concursantes e vestibulantes. Beleza? Então, aqui eu vou passar para você agora o meu endereço do Telegram. Clica nesse endereço que está em algum lugar aqui dessa página que você está assistindo e você vai entrar no nosso grupo do Telegram. Se você tiver resistência para entrar no grupo do Telegram, não faz mal, você manda uma mensagem para esse WhatsApp, que é o meu WhatsApp, e fala assim, quero entrar no grupo. Eu vou mandar para você o link do grupo que está sendo preenchido agora, tá? E você vai entrar em um dos nossos grupos e vai receber material nesses nossos grupos também. Outra coisa que você pode fazer é mandar essa mensagem, quero o guia. Eu vou mandar para você o guia definitivo da aprovação rápida em concursos públicos, tá bom? Pode ser pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá? No Telegram, o guia já está lá. Se você entrar lá no Telegram, o guia já está disponível para você lá. Tá bem? Muito bem. Outra coisa que você pode fazer é se inscrever nesse site aqui, nesse endereço aqui, aprovadoem1ano.com.br, que regularmente eu faço um evento, uma websérie chamada aprovadoem1ano.com.br e eu faço a apresentação para você de algumas dicas muito importantes que são fundamentais para você acelerar o seu processo de aprovação no concurso público. E é lá que eu apresento para você o DASH, que é o Diagnóstico, Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudos. Eu avalio os seus hábitos de estudos e indico para você como melhorar os seus hábitos de estudos e, consequentemente, como melhorar o seu processo de aprendizagem. Então, clica nesse site aí, nesse link e você também, que você vai começar a receber as minhas mensagens por e-mail. Mas aí você tem que colocar os meus e-mails lá no seu contato? Se não, muitas vezes pode acontecer do meu e-mail ir lá para o lixo, para o spam, tá? Então, você entra aí e se cadastra desse endereço, beleza? E você vai começar a receber os meus e-mails quando esse evento começar a acontecer novamente. Então, o endereço é esse aqui, ó. Aprovado em umano.com.br, tá? Então, é só você clicar nesse endereço que está aqui na descrição em algum lugar desse site e você vai começar a receber as nossas mensagens. Muito bem. Aqui também é a mesma coisa, tá? Então, o telefone do WhatsApp e a mensagem eu quero entrar no grupo, tá? E finalmente, vem o terceiro passo. O terceiro passo é começar a estudar, né? Então, nós temos aqui uma tensão entre conteúdo e método. Não adianta você absorver maior quantidade de conteúdo sem método. Se você estudar sem método, você vai estudar muito e vai aprender muito pouco. Muito pouco. Quem estuda sem método estuda muito e aprende pouco. Então, você precisa de um método para fazer o processo de contenção do seu conteúdo, do conteúdo estudado. Então, veja só, o conteúdo, no fim das contas, é igual para todo mundo. Nós temos cursinhos online com aulas para todo o Brasil. Isso é excelente. Você pode fazer aulas em qualquer cursinho do Brasil que esteja trabalhando online. Além disso, você tem vídeos no YouTube, vídeos gratuitos no YouTube, você tem material gratuito na internet, você tem livros gratuitos na internet. Então, conteúdo, o conteúdo está muito bem distribuído. Conteúdo, hoje, todo mundo tem. Todo mundo tem. E o conteúdo que você vai encontrar vai ser conteúdo de boa qualidade. Então, a diferença, a diferenciação está no método de estudos. O que nós temos é muita gente estudando muito e aprendendo pouco. Por quê? Porque não tem método. Então, o seu diferencial para ser aprovado rápido no concurso público é entrar aqui nas minhas redes sociais. Vamos nos tornar amigos, colegas. Vou distribuir muito conteúdo para te ajudar. E se você quiser entrar no método como estudar, ou se você quiser fazer o dash, aí, meu amigo, você não vai passar milhares de candidatos. Você vai passar centenas de milhares de candidatos. Aqui eu coloquei três erros aqui, que são três erros muito recorrentes aí na internet. Um grande erro é a chamada pirâmide de Glasser. É um erro que viralizou uma piramidezinha, assim, dizendo que você aprende 5% fazendo isso, 10% fazendo aquilo, 15% fazendo aquilo outro, 20%, 25%. E é muito engraçado que uma pesquisa tenha dado só múltiplos de 5 nos resultados. Por quê? Essa pirâmide de Glasser não existe. Alguém inventou isso e ficou muito bonitinho, ficou muito legalzinho, e isso não existe. Então, aquela pirâmide de Glasser não tem fundamento nenhum. Do jeito que ela está apresentada, ela é um grande erro. Outro erro são os chamados cursos de memorização. Os cursos de memorização efetivamente não funcionam, não funcionam para você que quer ser aprovado no concurso público. Ou, se funcionar, é muito pouco, muito pouco. O resultado é mínimo. Você vai ter que fazer um monte de exercício, um monte de teste para exercitar uma coisa que vai ser pouquíssimo utilizada. depois, os cursos de leitura dinâmica, que também não funcionam. Eu não vou fazer a crítica dos cursos de leitura dinâmica aqui, porque eu tenho um vídeo tratando disso já. Mas é só para falar que muitas vezes as pessoas caem nesses erros, nessas armadilhas, e depois elas não sabem por que elas não foram aprovadas. Então, olha só, com relação ainda ao conteúdo, o que é importante? É importante que você trabalhe ou estude conteúdo atualizado. Você precisa de conteúdo atualizado. Em segundo lugar, é bom fazer cursinho preparatório, professor Rubens? Eu aconselho que você faça um cursinho preparatório. Por quê? Porque nos cursinhos preparatórios você vai ter um professor especialista em cada uma das disciplinas. se você ficar coletando material pela internet, eu já falei, tem um material bom na internet, mas você não sabe se está atualizado. Então, a primeira obrigação de um professor qualquer de cursinho é estar atualizado. Ele precisa estar atualizado. Então, essa é a grande vantagem. Você vai entrar num cursinho preparatório, ainda que seja um cursinho rápido, ele vai te dar uma visão panorâmica de todo o conteúdo que você precisa estudar. Uma visão panorâmica e atualizada. Isso é o que é importante. Depois, não use material e apostilhas de banca de jornal. Esses materiais são muito rasos, muito superficiais. Então, a melhor coisa é que você use livros. Use livros mesmo. Se você não tiver dinheiro para comprar os livros, tenta procurar na internet, porque a maioria dos livros de concursos públicos você consegue de graça na internet. Então, use livros. E, de preferência, é um livro específico para cada matéria. E a primeira coisa que você tem que ver é a data da edição do livro. Tá bom? Então, livros de português, matemática financeira, de estatística, de contabilidade, esses são livros que têm uma vida útil um pouco maior. Porque isso não se atualiza todo ano. Mas os livros jurídicos, eles precisam ser atualizados praticamente todo ano. Então, você precisa trabalhar com livros jurídicos. se o assunto jurídico cair na sua prova, no seu concurso, você precisa de livros jurídicos atualizadíssimos. Tá bom? De preferência, a última edição. Então, fique bom em português e raciocínio lógico. Então, no caso do português e do raciocínio lógico, com português, o que eu conselho é que você pegue uma gramática e faça uma gramática do começo ao fim. Tá? Pega a gramática do Segala, que tem os exercícios, as respostas, os exercícios na internet, os cabalitos na internet. Enfim, temos gramáticas boas. Qualquer gramática que você pegar, que você fizer do começo ao fim, corrigindo todos os exercícios, qualquer uma que você pegue, vai te ajudar muito no aprimoramento do domínio da língua, no aprimoramento de tudo aquilo que vai ser cobrado na sua prova de português. E vai melhorar também o seu processo de redação. Depois, raciocínio lógico também. Raciocínio lógico, você vai encontrar muitas aulas boas na internet. E livros bons também de raciocínio lógico. Então, esses são essas são duas disciplinas que caem em muitos concursos públicos. Mas pode ser que não caia no seu também. Então, em primeiro lugar, você precisa saber o quê? Saber qual é o concurso para o qual você vai concorrer para saber se é o caso de estudar de fato português e raciocínio lógico. Ah, professor, na minha prova não tem português, mas tem questão discursiva. Bom, então tem português. Se você vai ter que escrever, você vai ter uma prova, se você vai ter uma prova discursiva de português, você, se você vai ter uma prova discursiva sobre um assunto qualquer da área para a qual você está concorrendo, você precisa ter o português alinhado. Então, português perfeito. Então, você vai precisar estudar português. Depois, se você estiver fazendo um concurso jurídico, você vai precisar de noções elementares de direito constitucional e de direito administrativo. Então, são dois coringas que sempre caem. Então, as noções básicas, elementares, os princípios constitucionais, os princípios do direito administrativo, isso você já pode começar a estudar se essas provas, se essas disciplinas estiverem presentes na sua prova também. De qualquer forma, eu posso te ajudar de uma maneira mais concreta oferecendo para você o método como estudar e o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos, que é o DASH. Se você fizer o DASH, se você se inscrever no DASH, você ganha o método como estudar de graça, gratuitamente, e você vai ficar fera. Você vai ficar fera e vai ser aprovado no concurso que você quiser. Então, o mais importante de tudo aqui é você entender que você está dentro de uma janela de oportunidade que não vai se repetir ao longo da nossa história. Depois que ela passar, nós aí teremos um espaço de uns 5, 10 anos sem essa janela aberta de novo. Então, aproveite essa janela aberta agora, comece a se preparar agora, porque quando esses editais começarem a abrir, você vai ficar desnorteado perto de tanta opção. perto de tanta opção. Então, não espere o edital abrir. Não espere os editais abrirem. Comece a estudar agora. Muito bem. Agora eu espero, o mais rapidamente possível, ver o seu nome impresso no Diário Oficial da União ou no Diário Oficial do seu Estado. Tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.